E aí? Ganhei? Puta que pariu! Oh, é coleção de ferida. Oh, tá até hoje sem dar, minha filha. Aquela gatinha era mais bonita antes. O tempo veio e a feiura dominou. Ficou tão mole que foi preciso os implantes e o cabelo que era lindo nunca mais penteou. Oh, mas que estria comprida. Oh, ficou com raiva da amiga. Oh, tá até hoje sem dar, minha filha. Se isso não sai com banho de cajuína, eu pegue um trem pra Teresina que lá tem com quem banhar. Tomar um chá de flor de cajuína, o xerimbom, adeus menina, deixa um beijo e eu vou voltar. Seu Oswaldo Intrigado chegou pra ferida e disse assim, Mariazinha, vamos visitar o doutor. Seguinte, senhores. Eu sei que vocês estavam gostando demais da minha interpretação de Raimundos aqui. Mas temos algo mais importante pra fazer. Temos uma corrida no rodeio sobre rodas, na roleta russa, no liquidificador humano Daytona. Daytona! Daytona! Let's go, hey! Let's go! Quem nunca brincou de Daytona no fliperama da SEGA? Não sei se você nunca jogou naqueles carrinhos do Daytona lá, fazendo essas curvas aqui de lado, driftando. Você não teve infância, meu amigo. Ou você é muito novo, ou você é muito velho, ou você só não gosta. Enfim, estamos aqui na primeira volta já do Qualify. Como vocês viram, aqui o desafio é imenso. Aqui a gente tem que reduzir, fazer punta-ataco, tracionar. Pra conseguir sair certinho aqui e ganhar uns segundos preciosos. Não, né? Óbvio que não. Mas o lance aqui vai ser sobreviver. Andar com o carrinho do lado a lado vai ser um negócio... Assim, vai ser loteria. A corrida de ontem, de Daytona, por exemplo, foi uma loteria maluca com dois Big Ones. Eu assisti ela na íntegra no Focus Sport. E aqui não vai ser diferente. Por enquanto, eu tô na segunda... Segunda posição? Terceira? Terceira posição? Não é possível que eu vá largar em terceiro. Não. Não brinca comigo, não. Não. Nossa, quinta posição. Sexta posição. Sétima posição. Porra, também tá de sacanagem, né? Nossa, já desci tudo. Oitava posição. Oitava posição, por enquanto. Não sei quantas voltas são. Umas... Vinte? Não sei. Naquela pistinha de charlox da semana passada eram 35 voltas aqui. Deve ser umas de vinte a vinte e cinco, talvez. Décima primeira posição. Você tá de sacanagem comigo. O que eu fiz de errado? Não tem nada pra fazer aqui. É só apertar o acelerador e virar pra esquerda. Como assim? Tem tática em Daytona agora. Tem... Tem... Técnica em oval. Técnica em oval. Como assim? Desde quando existe isso pra correr no oval? Achei que era só acelerar e virar pra esquerda. Décima terceira. Vou pegar em último. Não é possível. Vou pegar em último. Tem dezessete. Tem o Ayrton da Silva. Caramba, hein? Dois brasileiros no final do grid ia ser patético, hein, Ayrton? Não, né? Vamos ficar só você aí. Não é possível. Não é possível. Essa câmera tá muito em cima. Eu tô dirigindo que nem uma véia. Assim, ó. Olhando por cima do... Do painel. Vou ficar dando voltas aqui, porque... Por que não? Décimo terceiro. Acho que todo mundo já fez o Qualify. Quanto tempo falta? Ah, dez segundos só. Tá acabando já. É... Eu acho que... Bom... Não, essas corridas aqui não tem pit, né? É rapidinho. Ah, são vinte voltas, ó. Vinte voltinhas. Coisa linda. Coisa rápida. Se eu... Tiver problema... Eu nem vou passar tanta raiva assim. Eu só vou dar kit, rage kit e ir embora. Estamos largando na gloriosa décima terceira posição. Mais uma corrida de qualidade aqui na garagem do truque. Se bem que na última eu não fui mal, vai. Eu gosto de me... Auto-diminuir. Porque é uma tática de defesa. Quando a gente é ruim, a gente fala... Ah, eu sou ruim mesmo. Ah, como você é feio. Ah, eu sou feio. É uma defesa. Que aí, se eu tiro sarro de mim, ninguém vai tirar sarro de mim. Ó. Stonks. Ah... Tá. O que que fazer? Só esperar, né? Não tem muito o que fazer, não. Tomara que seja divertida, igual a corrida passada. Eu não sei... Eu nunca sei se eu largo em segunda ou em terceira. Agora, podia ser mais rápido, né? Quarenta segundos ainda. Meu amor de Deus. Tinha que ser um minutinho só pra... Pra... Entrar no grid. Dois minutos é... Caramba, quem não consegue apertar um botão durante um minuto... Não merece estar no grid. E tem o dito. Deixa aqui, bonitinho. Esse é o F3. Eu fico preso aqui com esse suporte. Eu preciso fazer um suporte mais... Mais apropriado. Porque esse aqui fico... Eu já fico tenso em corrida oval. Ai, meu Deus. Mais um domingo à noite. Mais uma tensão desnecessária. Vamos manter a segunda aqui. Chegando lá perto eu vejo. Eu sou o carro número 6. Estou em décimo terceiro. Eu sempre fico abismado como tem gente... Que consegue ser mais lenta que eu numa corrida dessa. Mas enfim. Vamos lá. Dia em que eu saí de casa. Minha mãe me disse... Eu tinha que cantar sertanejo na nascar. Não rock. Que aí tem mais a ver. Viajando pra Mato Grosso. Aparecida. Da Carolina do Norte. Conheci um trioval. Que me jogou no muro. Acho que é uma volta só de apresentação, né? Deve estar pra entrar já. Eu vou largar em segunda, eu acho. É, segunda é melhor. Vou ficar sem torque. Foi, hein? Foi, hein? Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus. Que largada espetacular. Foi indo, foi indo. Acabou fundo. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Não, mentira. Isso não tá acontecendo. Vai dar uma bosta grande aqui. Não tem como. As coisas não vão dar certo, assim. Podia acabar a corrida agora. Eu saí de décimo terceiro pra segundo. Nunca esse simulador eu vi uma... Uma largada tão espetacular assim. Deixa eu passar. Não vou ficar seleçando, não. Isso aqui é um rodeio, meu amigo. Isso aqui não tem ninguém que escapar. Ninguém consegue escapar há tanto tempo assim, não. Eu vou nessa fila aqui, que ela parece estar mais rápida. Esse verdinho aí parece estar meio lento. E aqui tem um azul, ó. O cara é azul. Ele deve ser lento. Mas, pelo menos, ele deve saber o que faz. Então, aqui a gente tá mais seguro. Segunda volta completada. 10% da corrida já foi, hein? Por que que eu não acabo agora? Por que que eu não fiquei lá pra trás, né, cara? Eu não ia ficar tenso assim. Ia tá bom lá atrás, tirando sarro. Falando, nossa, como que você não anda nada mesmo? Agora não, tô aqui em terceiro. Não dá nem pra acampar, mas... Qual a força é de sucrilhos, Kellogg's? Desperta o tigre em você. Não quero passar agora. Não adianta nada. Uma galera ali, ó. Vocês acreditam que meu celular despertou de novo? Ai! Eu fiz isso! Não acredito! Que cagada! Meu Deus! Ai, que caralho que eu fiz! Meu Deus! Que que eu fui fazer? Alguém me tirando aqui! Foi o Ayrton que eu tirei o Ayrton! Não! Será que eu tirei o Ayrton? Não! 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 Ele largou lá atrás! Ou não! Eu tirei o Brasileiro da corrida! Foi isso que aconteceu? Mentira! Não, mentira! Eu só dei um toquinho nele, cara! Todo mundo tá dando toquinho! Todo mundo dá toquinho na Nascar! É Daytona! Você dá um bumpzinho aqui pro cara aí! Será que é ele? Ele vai voltar na pista pra me bater! Vai me pegar no recreio! Ele vai me pegar na saída! Meu Deus! O que que eu fui fazer? E deu 4x ali ainda! Óbvio que deu 4x! Não! Pior né! Eu tomei 4x e continuo aqui! O cara tomou 4x e... Nossa! Que caramba! Turco! Você é um... Você é tudo que tem de errado nesse simulador, turco! Você não serve pra tá aqui! Vai andar de Mario Kart! Eu queria fazer um bumpzinho nele! Ih, rapaz! É ele? Será? Eu vou cortar isso aqui e vou colocar como se... Ah, travou a câmera! O cara... O cara saiu! Deu... Caiu a conexão dele, eu acho! Vai falar isso! Tem um cara do meu lado aqui! Hum! Que sujeira que eu fiz! Caralho, velho! Não gosto de fazer isso! Assim, pelo menos foi ele! Que rodou, não foi eu, né? Mas mesmo assim! Agora, esse cara aí tá... Tá num bambulê maluco aí ainda, hein, meu querido? Meu Deus! Tem que retardar, é ele! Ó, ó! Mas também, tá vendo? Aí eu tive que tirar o pé! É, se não eu rodo... Eu bato nele aqui! Aí ele roda e é com o Peminha de novo! Eu acho que é aquele vermelhinho, não é? Eu acho que ele era vermelhinho... Era o Kellox, né? Era o Superlírio Kellox! Cara, ele tá ali me esperando! Certeza! É ele! É ele que tá ali! Eu tô mantendo a minha linha! Esse cara tá num bambulê maluco aí, né? Ó, 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 ó! Caralho! Se fosse uma Nascar de verdade, ia ter aquelas tretas no final da corrida! O cara ia ir lá no meu pitch, ia cair a equipe dele toda, ia brigar, ia ter os que não... Os que não quer briga, deixa disso, que não sei o quê... Cara, é ele! Ele tá aí, ó! É ele tá aí! É o Kellox! É o seu querido Kellox! Não, é o Logtech! É o Logtech! Não é esse! Ou é esse? Não, não é! Ele tá indo embora! Tomara que ele for embora! Vai ser também... Ai, 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 ai! Ele também é sujo, hein, Número 20! Que fechada, velho! Isso aqui, se você acha que é fácil, nem faz igual! Ó, ó, fica aí do seu lado! Fica aí do seu lado! Não vem, não vem causar comigo aqui, não! Você fica na sua aí! Impressionante como eu nunca faço nada é sempre a confusão que vem até mim Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende Estava parado sozinho, bebendo cerveja na porta do bar, mas como nada é perfeito, tô ouvindo um sujeito que vem reclamar Dizendo que a vaga em que eu tinha encostado, meu carro era particular De um tal dia dono da rua que fica na sua, que o cara já tá vindo aqui te matar Impressionante como eu nunca faço nada é sempre a confusão que vem até a mim Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende No dia seguinte parei a picape num posto perto daqui Não tinha placa nenhuma dizendo que música devia ouvir Podiam pedir de maneira educada, mas preferiram latir Peguei a chave de roda que sempre resolve esse tipo de situação por aqui Eu não quero ir para a linha de dentro, eu quero ficar aqui fora, eu acho que eu tô... No final, ó, se eu for para a linha de dentro, eu posso até passar ele Mas o outro cara vai ficar na linha de fora e vai... E vai me passar Eu vou ficar aqui, se eu ficar em segundo tá bom Porra, não mereci nem estar onde eu tô mais, né, velho? Então Agora só se ele for na sujeira pura aí Na ignorância plena No... No total acometimento da estupidez E jogar o carro para cima de mim Aí é o seguinte Não pedi pra brigar Mas também não vou querer sair da preta Ó, tá vendo? Na hora da... na hora que vale Né? Não, você fica aí, você não vem querer Você fica aí atrás, ô, terceiro colocado Você não vem querer fazer uma linha de três aqui, não? Que aí eu não tenho condição psicológica pra aguentar isso, não Tá achando? Eu... Canto quando eu tô nervoso Porque aí eu disfarço Que na verdade não estou Ah, errei, 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 errei Não Não Nossa Eu nunca ganhei uma corrida na Nascar, hein Eu queria tanto ganhar uma corrida nessa pista Pra que eu possa me gabar de alguma coisa no haver Se eu ganhar essa corrida aqui eu vou colocar Na capa do meu canal No cabeçalho do meu canal Vencedor da Edição Ai, 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 ai Para de falar bosta, turco Que filha da mãe Tá de sacanagem comigo Porra O cara foi sujão ali, hein 8x, né Essa nem merecia 4x, vai Tá uma galera piretando ali na frente Ó, ali é o Kellogs, hein Ali é o Kellogs Ali é o Kellogs Ele vai me tirar da corrida Eu tenho certeza É o Kellogs Meu Deus, ele tá diminuindo pra me tirar da corrida Hum, é o Kellogs Fudeu É o Kellogs Ele vai me tirar da corrida Cadê o povo que tá aqui do meu lado? Eu tô em primeiro ou caiu a conexão? Hum, é o Kellogs Hum, tem que passar ele? Tem, né? Não caiu a conexão Não caiu a conexão, né? Passei, passei Rapaz, é a última volta É a última volta Os caras tão tritando lá atrás Eu vou ganhar essa bosta Eu vou ganhar isso aqui Uma volta O Kellogs tá chegando em mim O Kellogs vai me bater O Kellogs vai me tirar da corrida Meu Deus do céu Eu não acredito O Kellogs vai me tirar da corrida Eu tenho certeza Ele vai me tirar da corrida Eu tiraria da corrida Se fosse ele O azulzinho que tá atrás dele É o segundo colocado Ele vai me tirar da linha Na reta final Tenho certeza E aí? Ganhei? Puta que pariu, meu querido Puta que pariu, meu querido Sou o Dale Earnhardt Sou o... Cara, eu não sei quem que eu sou Eu sou o Jim Johnson melhorado Meu Deus Ganhei Daytona Não vou nem parar Eu não consigo parar Meu pé tá parado no acelerador ali Eu concretei ele no acelerador Isso aqui é pra mim? Ah, meu querido Puta que pariu Ok, Kellogs Desculpa aí, cara Você tava com a conexão Meio zoada também Pode ter sido isso Na minha cabeça Vai ser isso Ele vai me bater, né? Ele vai me pegar na saída Tchau, falou aí Cusão Ganhei essa bosta Não acredito Não caiu a ficha ainda Cara, eu acho que faz uns 5 anos Que eu não ganhei uma corrida no Air Race Faz uns 5 anos Que eu não ganhei uma corrida no Air Race E assim Daytona é facinho Desde que você esteja ali na frente É facinho Mas eu larguei em 13º Eu fiz a melhor largada Que esse simulador já viu Tive um entreveiro com o Kellogs ali Talvez eu tenha tido Mas na minha cabeça Foi a conexão dele que pipocou E... E aí foi correr pro Abraço Caralho, velho Aqui é Brasil Aqui é Brasil O Turc é o Brasil na Libertadores Uh Vou cruzar ali Vou dar uns cavalo de pau Será que eu posso estar cavalo de pau já? Caralho, velho Eu não sei nem reagir Eu não sei o que eu faço Geralmente eu me lamento Eu faço aquela cara Ah, tudo bem Assim mesmo Ó, é aqui É aqui Cadê o Elinho? Elinho Vamos pra alambrada, Elinho Não vou nem me dar mais Vai que estoura Eu sou desclassificado Senhores Vitória Agora é assim aqui Agora é só vitória nesse canal Agora Aqui a gente vai brigar pelo pódio no mínimo Chega de andar lá atrás Chega de tomar volta Chega de tomar 5 segundos Que agora é Jimmy Johnson melhorado Beleza? Eu não sei nem o que falar Hoje deixa like, hein Deixa like, comenta Fala assim Turco, você é foda Me ensina a pilotar Coloca no comentário aí Turco, me ensina a pilotar Vou abrir agora até uma Uma escola de pilotagem Isso aqui, isso aqui Isso aqui é pra história Nunca esse simulador Viu uma corrida tão boa Ah, deixa like, comenta, compartilha A gente se vê muito em breve Mais uma apresentação espetacular Aqui na garagem do Turco Beleza? Falou pessoal, tchau, tchau